Deixa eu começar pra vocês um homicídio, vou mostrar pra vocês agora um homicídio. Olha o que aconteceu agora há pouco, agora à tarde, olha esse homem aí, ó. Esse senhor aí é um empresário lá de Picos, lá no sul do Piauí. Esse empresário é o Marcos Araújo de Souza. Ele foi assassinado em Picos agora à tarde. Ele estava saindo da loja dele, tem uma loja de automóveis, era famoso lá, vendia carros, né? E ele estava saindo no carro quando um atirador se aproximou e largou vários tiros dele, muita bala no empresário. O carro dele ficou crivado de balas, então a pessoa talvez venha se andando de pé. A pessoa de pé ou de bicicleta, eu sei que não era em carro nem moto, né? Aproximou-se dele e olha o tanto de tiro que tem aí na frente do carro dele. Aí a loja dele lá em Picos, né? Ele abriu o portão da loja, olha o cara de pé, ó. Olha, a pessoa de pé, ó. Por que que esse homem encostou nesse empresário, empresário bem sucedido do ramo de carros e foi pra cima dele com essa fúria para matá-lo? Matou impiedosamente. Me conta aí, Danilo Eliezer, direto de Picos. O crime ocorreu no bairro São Vicente, em Picos. A vítima foi um homem identificado por Marcos de Araújo Souza, mais conhecido como Marcos da Mirolândia. Ele era proprietário de uma revendedora de automóveis que abriu há cerca de quatro meses na cidade. De acordo com informações colhidas no local, no momento do crime, Marcos estava saindo da loja de veículos dentro de um automóvel quando um homem que andava a pé pela rua efetuou cerca de três disparos de arma de fogo. Os relatos apontam que o homem ainda andou por alguns metros e depois voltou para efetuar mais outros três disparos. Por imagens, é possível ver que cerca de seis tiros atingiram o vidro do carro, sendo que pelo menos um deles atingiu a região do abdômen da vítima. Com os ferimentos, a vítima teve morte imediata no local. A polícia militar foi acionada e isolou a área até a chegada da perícia, que realizou os primeiros procedimentos cabíveis. Cães farejadores também foram levados para dentro da empresa e, segundo informações de vizinhos, foram ouvidos vários latidos. A polícia militar deu início às diligências para localizar o suspeito que fugiu a pé, mas foi identificado por câmeras de segurança. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil de Picos. Esse é o 18º homicídio registrado em Picos este ano e o segundo em menos de três dias. O último havia sido no último domingo, quando um jovem de apenas 17 anos foi morto a tiros no bairro Boa Vista. Por enquanto, essas são as informações. Danilo Eliezer para a TV Antena 10.